Viu? Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês um segundo episódio de Apex Point, ou Apex Point, tá ligado? Se você não viu o primeiro, eu vou tá deixando no cardzinho aqui pra você, porque tem spoiler, e o jogo é muito bacana, novo jogo que saiu agora em março, e eu vou mostrar pra vocês agora o segundo episódio. Deixa o joinha, mano, te inscreve no canal, é muito importante você fazer isso, porque assim, ajuda a nossa comunidade aqui, né mano, o canal Microsoft a crescer. Vamos que vamos! Já estamos aqui no jogo, meus queridos, e vamos colocar na garagem o nosso AE86, que hoje eu vou dar uma mexida nele, tá ligado? Vou deixar ele top de linha, tá aqui todo... Ô dó, mano, olha, vamos tentar aqui ver o que a gente consegue fazer pra ganhar um dinheiro nas corridas hoje. Pra quem não sabe, tem corrida, vou usar o volante daqui a pouco, tá? Se vocês quiserem câmera de volante, mano, deixa aí nos comentários que eu vou tá me esforçando ao máximo pra gente tentar fazer, beleza? Vamos então mexer no nosso Trueno, porque a gente precisa deixar ele top. Não quero mexer na lataria por enquanto, só quero melhorar o motor, porque assim, é o motor que presta, tá ligado? Nós temos que colocar o motor. Tem algumas partes aqui, eu tava dando uma olhada, aqui, deixa eu colocar aqui essas partes que eu tenho, ó só pra você ver. E tem aqui, mano, um motor pra ele, que é o 2JZ, meus parceiros, olha só pra vocês verem. Cadê? Ahn... Aqui, Engine, 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 ahn, lasqueira. Mas é que sabe fazer inglês, fala inglês fluentemente. Ó, temos... Temos um turbo aqui, não. É... Bomba de água, water pumper. Temos alternador, glitch. Vamos ver se tem algum... Alguma coisa que a gente consegue colocar nesse carro, que ele consegue ficar mais e mais, tá ligado? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir esse motor, vamos ver o que que tem de peça. E o que não tiver de peça legal, a gente vai colocar uma mais mais, tá ligado? Ó. As velas. Ahn, rapaz. Pera aí. Tem mais... Ah, o coletor. Virei coletor. Bloco. Beleza. Isso aqui que eu vou tirar. Ó. O bloco tá com 94%. Os pistão... Tem pistão com 72%. A gente vai tentar deixar tudo mais daorinha nele, pra... A gente fazer algumas corridas, né, mano? Ó. Road. Não. Vou botar road não. Exaustor fix. Vou gastar em melhorar o nosso carro. Deixar ele todo filezinho, tá ligado? E futuramente a gente mexe com visual. O negócio é potência, meu parceiro. A gente quer mexer... Ó. Perfeitas condições. Aqui não tá em perfeitas condições. Aqui, ó. Intake can shift. Deve ter... Tem como a gente melhorar. Só que agora... A gente vai só melhorar as peças que tá aqui. Só resolver os problemas que ele tem. Olha só pra você ver, ó. Vamos resolver tudo. Deixar tudo fixado. Os pistão também, que é muito importante. Nossa, 17 mil pistão, mano. Tá maluco. Que é iene, né, mano? Qualquer coisa é... Qualquer coisa é muito cara. Beleza. Toma, toma. Isso. Será que dá pra gente pintar algumas partes, mano? Acho que dá, hein? Ó. Vou melhorar o capu. 14 mil. Ué. Eu melhorei o capu, mas não... Deu muita coisa aqui não, meu parceiro. Dinamômetro, light, user delay. Pera aí. Tem como ir na loja de pintura. Ah, aqui, ó. Já dá pra pintar o carro, mano. Deixa eu ver. Ó, dá pra pintar o motor também. Vou botar o motor de vermelho. É. Eu não sei como é que eu pinto, mano. Como é que você pinta? Eu ia falar... Eu ia falar brincadeira. Você pinta, né? Não, não pinto. Não, não pinto. Não, você pinta? Eu tenho certeza que você pinta. Eu sei que você pensou a mesma coisa que eu agora. Vamos lá. Ó. Ih, mano. Eu não sei... Ah, é assim que se faz. Entendi. Vou pintar ele todo de azul aqui. Ó. Apesar que branquinho ele ia ficar parecendo o initial D, né? Do inicial D. Aí. Tá. Mas tá meio zoado ainda, mano. Tá meio zoado. Será que eu tenho que reformar as peças? Vamos lá. Garagem. Vamos voltar pra garagem. Tá 100% essa peça. Essa peça tá 100%. O que tá aqui eu vou tentar deixar completinho, tá ligado? Aí. Vamos lá. Eu vou fixar uma só. Mano, eu tô fixando, mas ainda tem vestígios de ferrugem. Eu não sei o porquê. Será que eu vou ter que comprar outras, mano? Alguma coisa do tipo? Tem outras paradas aqui, ó. Eu não sei o que que é. Essa aqui é a loja de pintura. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer nas rodas. Ah, rapaz. Deixa eu botar as rodinhas tudo pretas. Não consigo mexer nas rodas. É, mano. A coisa tá séria, meu parceiro. Eu não sei o que que eu tô fazendo ainda no jogo. A gente tá aprendendo, né, mano? Tá aprendendo. Eu acho que de motor ele tá bom. De motor ele tá bom. Agora o restante eu não sei o que que eu faço. Deixa eu ver se tem alguma ferramenta aqui que a gente possa usar. Uma esmerilhadeira. Não pego a esmerilhadeira. Não consigo pegar ela. Tem uma parada do Nitro aqui. Parking. Lighting. Dino. Carros usados. É, mano. Eu acho que eu vou desse jeito aqui pra corrida, ó. Deixa eu botar a porta aqui, door. Aí. Vou dar uma fixada na porta. Isso. Aí, eu vou desse jeito pra lá, ó. Botar capu, né, mano? Que vai que entra alguma coisa. Então eu vou deixar tudo que tem, né? Isso. Tá aí, nosso carro. Agora, por que que não sai o negócio, eu não sei. Sabe o que que eu entendi aqui? E se eu tirar as partes e vender, ó. 116 mil. 116,744. Vendi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem 400 mil ali, hein. Eu não preciso andar com carro bonitão, não, meu parceiro. Meu negócio é... Ah, eu quero ver o motor. Tá ligado? Tem até motor no bagulho. Depois, a gente mexe com os trem mais mais. Ó o volantão, que doideira. Dá pra colocar um volante. Ó. 80 mil esse negócio aqui, truck. Deixa eu ver. Ó, rapaz. Que maneiro, hein. Eu tirei esse volante. Ó. Não dá pra colocar. Aí, já coloquei um volantão mais mais ali, hein. Ó, rapaz. Receba. Coloquei um volantão mais mais. Eu preciso comprar as laterais, mano. Eu preciso comprar as laterais. Coloquei um capô também. Doido, hein. Ó, já. Já fizemos já um negócio. Eu queria ver se dá pra fazer. Colocar um turbo, mano. Ó, tem como trocar o canto de descarga, mano. Vou comprar um canto de descarga. Canto de descarga é bom, né, mano. Canto de descarga é top. Eu acho que tem que mexer mais alguma coisa aqui. Peraí. É, não dá pra colocar aqui a canto de descarga lá, não. Deixa eu vender. Vou vender que nós não temos dinheiro. Deixa eu vender esse outro aqui também. Aí. Mano, eu acho que esse carro tem que ter licença. Eu só acho. Porque toda vez que a gente compra algum carro lá nos usados, fala que a gente precisa... É, fala que o carro não é registrado. Vou ligar meu volante aqui. Eu acho que tá todo mundo me escutando aí, normal, né. Vamos que vamos, então, rapaziada. Aí. Melhorou. Beleza. Então, mano, eu acho que as peças estragam aqui. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. E vamos ver como que a gente consegue ganhar um dinheiro aqui. Caminho, o carro tá sem nada, mano. Sem porta. Ó, tem alguma coisa aqui no mapa. Vamos dar uma olhada. Alguma coisa de entrega. Vamos ver o que é isso aqui. Daqui a gente faz entrega, serviço de entrega. Ah, olha. Drive job. Um quilômetro. Capacidade de 285 litros. Peguei. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, não. Fica nada carregado no carro, não. É invisível. Tá bom. Vamos lá. Onde que a gente tem que levar a entrega? Bora. Acho que vira pro lado de lá. Aqui. Aqui. Eu tô perdido nessa rodovia, velho. Vamos fazer as entregas. Entrega com o carro, velho. Partiu, meu parceiro. Vamos fazer as entregas pra ganhar dinheiro e tornar o carro pra de noite, né, meu parceiro? Já tá ligado. Ô, o caranguinho tá gostoso, hein? Mano, a desigibilidade desse jogo é muito gostosa, velho. Tinha que ter como botar gasolina também, né? Ia ser maneiro esse desse. Vamos lá. Dá pra fazer drift, porque esse aqui tá me vacaiando. Vamos lá. Vamos fazer a primeira entrega. Aí, eu fazendo a ultrapassagem. Ah, rapaz. 120. Me receba. Rapaz, esse carro tá andando, tá? Nossa. Ó, tamo quase chegando. Onde é que precisa fazer a entrega? Então, quer dizer, mano? Eita. Então, quer... Ó, onde é que eu vim parar? Então, quer dizer... E a gente consegue, além de fazer corrida pra ganhar dinheiro, nós conseguimos também... Nós conseguimos também... Eita, será que eu passo aqui? Passo. Nós conseguimos também, é... Fazer entrega pra ganhar dinheiro. Ó o nosso carangão aí. Fazendo entrega, certo? Ó, mano. Será que dá pra trabalhar de Uber com carro assim? Dá ideia. Ó, mano. Aê. Olha. 9 mil conto. Ganhamos a primeira grana. Eu acho. Tá mandando a gente voltar. Não. Dá pra fazer mais grana? Pera aí que eu vou tentar... Ah, rapaz. Capacidade. 20 yenes por litro. Ah, então beleza. Vamos lá. Ó, mais uma. Uhul. Receba. Eita. Mano, será que eu estrago o carro? Eu tô com medo de estragar o carro. Serão. Quer andar? O bicho anda. Daqui a pouco eu vou fazer umas corridas. Será que dá pra dar umas puxadas, mano? Pera aí que eu vou tentar botar... Aí, ó. Ficou melhor que o... Com o cabo do microfone. Bora. Eita, lasqueira, velho. Acelera. Acelera o truane sem farol. Sem registro. Sem nada. Dá pra fazer muita entrega, mano. Ó. Mais 9.600. Beleza. Até aqui Deus nos ajudou. Agora, é o seguinte. Eu vou tentar ver as outras coisas. Tentar explorar o mapa. Saber o que mais tem. Porque eu tenho certeza que tem como registrar. O carro. Vamos num semáforo desse aí. Pra gente ver o que é, mano. Porque eu não vi o que é. E tomara que seja alguma coisa interessante. Tem algumas paradas de drift também, pelo que eu percebi. Vamos vim aqui nesse semáforo pra ver o que é. Tomara que presta. Aí. Cheguei no semáforo. Maior detalhes. Olha, mano. Drag. Dezoito segundos eu ganho duzentos mil. Um. Ó. Pera aí. Segura, pai. Segura. Olha nós acelerando o bicho do drag aí. Vai. Meia milha, mano. É longe. É longe. Vamos. Nós estamos achando os lugares pra fazer dinheiro. Ok. Quanto? Cinquenta mil? Caramba. Ué. É fazer mais vezes. Pera aí. Vou fazer mais um. Cinquenta mil. Fiz em vinte e cinco segundos. Cinquenta mil. Olha. Dá pra fazer mais, hein. Vamos lá. Vamos tentar fazer. Vou puxar, filho. Vou puxar. Com vontade. Cento e sessenta, mano. Esse cara tá pegando. Vinte e quatro. Cinquenta mil. É. Zero a cento e sete segundos. Sério mesmo? Pô, louco. Beleza. Nós já entendeu como é que funciona isso daqui. Agora eu quero ir numa corrida. Será que a gente corre com outras pessoas? Tem um emblema de corrida ali. Vamos fazer dinheiro, mano. Pra tornar o nosso carro. Deixar bonitão. Tá ligado? Não tem esse negócio de... Ai, minha barriga tá doendo, não. Ó. Ó, mano. Pensa um bichão que tá andando fácil. Você tá maluco? Vamos ver se eu acho... Ah, a corrida tá pro lado de lá, ó. Mano, eu tô muito perdido aqui no Japão. Porque eu acho que... E... As mãos tá errada. Aí eu querendo dar seta. Que eu tô jogando muito Euro Truck esses dias, tá ligado? Eu vou até postar pra vocês. Eu tô com os mods, fazendo os mods lá pra testar pra vocês. Pra fazer uns negócios muito da hora. E eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui tá uma corrida pra ser, ó. Eita. Ó o corridão aqui. Mano, nosso carro tá com cento e... Eita, eu tô na contramão. Cento e sessenta e sete, quatrocentos e vinte e oito quilômetros. Cento e sessenta e sete mil quilômetros a dar. Tá bom? Bom. Aí, o que que é a corrida, ó? Vamos ver se a gente ganha essa corrida. Meu Deus. Eu tenho que botar na câmera da primeira pessoa pra correr. Aí. Vamos ver o que que tem na corrida aqui. Ah, é só time ataque. É, um minuto e vinte e oitenta mil. Vamos lá. Vambora. Meu carro tá sem suspensão nenhuma, viado. Vambora, acelerado. Tô enxergando nada. O sol, graças a Deus, desse jogo é muito bom. Vambora. Meu checkpoint. Nossa senhora. Qual que é o próximo checkpoint? Tem que voltar, é isso mesmo? Ou não? Eu não conheço a pista, gente. Então, eu tomei... Eita, mano. Eu tô muito ruim de roda, velho. Tem quinta esse carro, será? Eu tô muito ruim de roda, velho. Eu tô muito ruim de roda, velho. O carro não tá fazendo curva, mano. Eu acho que é alguma coisa na suspensão. Ou nos pneus. É, mano, eu fiz dois minutos que eu bati, ó. Ah, sacanagem. Guei 10 mil. 10 mil é pouco, pô. 1 minuto e 50. Eu vou tentar, mano. Chegar no silver ali. Vambora. Nossa, eu subi na elevação ali. Eu tive que manter o bicho vivo. É, 1 minuto e 50, mano. 1 minuto e 42. Foi o máximo que eu consegui fazer. Eu não me aprofundei a mais, não. Tá ligado? Não me aprofundei a mais, não. Vamos dar mais um rolê. Vamos dar mais um rolê aí. Vamos ali. Eu vou naquele azulzinho ali, ó. Tem de drift também. Só que eu sou muito ruim de drift, meu parceiro. Muito. Assim, estratosféricamente. Então, eu acho que eu não vou nem me ossar lá. Eu não sei nem onde é que tá o freio de mão aqui. Deixa eu ver. É, o freio de mão não está configurado. Então, como é que eu vou num lugar que o freio de mão não está configurado? Não, eu vou em todos os lugares do mapa. Vambora. Tem outro semáforo aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse semáforo aqui. Vamos dar uma olhada no semáforo. Tem um outro semáforo aqui dentro. Agora, onde é que tá? Eu não sei. Ó, que doideira, mano. Fazer uns drift aqui, hein? Ó, treinar uns drift. Aqui que é lugar pra treinar a drift, ó. Ó. Eu sou muito ruim. Eu tenho que configurar o freio de mão. Pera aí. Ah, rapaz. Ai. É, mano. Tá. Eu vou treinar meu drift. Vocês querem que eu vou num campeonato de drift depois? Eu vou tentar treinar. Porque eu sou muito ruim de drift. Meu negócio é track day, meu parceiro. Ó, rapaz. Tá, vamos subir. É subir aqui? Vamos subir aqui pra ver o que que é isso aqui de cima. Meu negócio é track day e mecânica. Mas eu vou aprender isso. Eu vou aprender. Se quiser, eu posso fazer uma saga, mano. Aprendendo drift. O que que vocês acham? Deixar ficar bom. Eu tentei fazer uma saga uma vez, tentando aprender drift, mano. Mas é... No aceto coça, é muito bom, tá ligado? No aceto coça, eu peguei amanhã. Agora, nesses outros jogos que você pega, eu não consigo. Porque eu ainda não tenho a maldade, tá ligado? A maldade. Isso aí eu deixo pro meu amiguinho. Que legal aí. Meu amiguinho é bruto. Vamos lá. Eu acho também, mano, que pode ser o composto de pneu desse carro, tá ligado? Chega aí. Vamos parar aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, temos um quarto de milha. R$ 150 mil. Temos uma milha. Eu vou num quarto de milha mesmo. Vambora. Ó, papai. Segura. Ganhei 10 mil. Tá bom. Ô, tô ganhando uma grana, mano. Se for parar pra analisar. Agora, e eu não tenho nem farol pra ficar de noite, né? Não tenho nem farol pra ficar de noite. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou descer o pé desse estacionamento aqui. E vou ali na loja de carros usados pra ver o que tem de legal lá. Ah, que doideira, mano. Agora o dinamômetro tá funcionando. Temos cinco marchas. E vamos ver aqui o que que nós temos. Garage. Ah, peraí. De novo. Tá. Ah, eu que tenho que acelerar o carro. Ó, que doideira, mano. Vamos lá. Vamos ver, hein. Nós temos... 91WHP. Eu não sei o que que é 91WHP, rapaziada. 91WHP. 123Nm de torque. E é aspirado, né? Ó, deixa eu ver aqui. Que isso, mano. Que doideira. Esse dinamômetro. É, essa aqui é o que nós temos pra hoje. Tá. Bacana. Já futricamos o carro. Temos 384 mil. Ganhamos a grana, mano. Ganhamos a grana. Vamos lá nos carros usados pra ver o que que tem lá. E a noite é essa, né, mano. No jogo, ó. Tá de noitinho. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, tem uma... Temos uns negó... Eu acho que eu tinha que comprar uma bicha dessa só pra fazer entrega, mano. Ó. Eu dei mole de ter vendido a minha carretinha. Eu vendi minha carretinha, mas eu acho que pra fazer entrega é mais... Ela cabe mais coisa, tá ligado? Só acho, né? Temos aqui também um civiqueira. Ah, rapaz. Civiqueira é licenciado. 1.6. 1.6, mas não mostra o 4 cilindros. Nosso também é 4 cilindros, mas não é registrado. Esse negócio de registrade ali, mano, será que vai ter algum lugar onde a gente pode... Tá ligado? Sei lá. Nossa, 2 milhão, mano. Vai tá bonito. Ou depois eu vou ter que comprar uma vanzinha dessa. Vou ter que comprar uma vanzinha dessa pra trabalhar. Ó, tem até... Olha, mano. Tem um farolzinho. Legal. Bora lá pra garagem. Bora futricar. Tem um 384 mil. Deixa eu ver aqui o que eu consigo comprar do 2JZ. Ah, lasqueiro. Já tô querendo meter um 2JZ no bagulho. Deixa eu... Eu vou dar mais uma olhada aqui pra ver intercooler. Olha, mano. Tem intercooler. Aqui, ó. Tem um turbo. Hum, comprei um turbo. Nossa, paguei 200 conto no turbo. Jesus. Maicon, tu é doido, é? Eu comprei o turbo, mas eu acho que tá faltando mais coisa. Ah, olha o que você vê, ó. Filtrão esportivo. Cadê? Olha aí. Filtrão esportivo. Comprei. Trilha de combustível. Ó. Comprei também a trilha de combustível. Eu vou melhorar, mano. Eu vou melhorar o 4 cilindros. Depois a gente vai num 2JZ. Pode ser? Aqui, ó. Vou comprar 2 desse aqui. Acabou o dinheiro, você. Asse foi a grana. Asse foi a grana. Eu queria tanto botar o interior nesse carro, mano. Aqui, ó. Eu já troquei o volante. Vou voltar aqui, meter. Vou comprar. Comprei. Colocar um, né, mano? Assim de quebra. Pera aí. O que que eu comprei? Comprei turbo. Comprei uma trilha de combustível. Comprei comando de válvula também. Pera aí. Pera aí. Comprei esses dois. Colocar os dois de cima. Não consegui colocar o outro. Ah, o outro é de outra marca, mano. Ixi. Tá, vou vender. Eu comprei o turbo. Eu acho que eu... Pra eu deixar ele turbo aqui, eu vou ter que comprar também as partes... Aqui, ó. Monte turbo. Aqui, ó. Esse bagulho aqui. Tá. Tem uns intercooler. Tem uns virabrequim. Ah, o restante é 2JZ. Tá. Tem como trocar a embreagem também, mano. Tem como colocar um monte de coisa. Vamos tirar esse negócio daqui. Isso. Ó. Agora eu já coloquei duas pecinhas mais diferentes aí, meu parceiro. Ah, receba. Ponto um monte. Vou colocar o turbão. Cadê? Turbo. Ah, moleque. Ó o caracol raivoso aí, ó. Ha, ha, ha. Receba. Coloquei o caracolzão raivoso no bagulho. Beleza. Vou colocar isso aqui. Isso aqui. É, esse aqui. Eu bem que podia comprar um acelerador, né? Ó, trilha de combustível zero. Beleza. Distribuidor. Depois eu vou mexer com essas paradas aí. Ó, Itac Pipe. Ó, coloquei um negocinho ali a mais, hein? Ó, um filtro de ar esportivo. Turbão. Ah, rapaz. Mexi no comando de válvula. E o bagulho tá uma bomba. Ha, ha, ha. Beleza. Deixa eu vender as outras peças que eu tenho aqui. Eu tenho que comprar pelo menos um farol pra esse carro aqui. Que... Que nós também já saiu no motor, velho. Aí. Outra coisa que eu tô sentindo falta é de um pneu que presta. Ou de uma suspensão. Não sei, mano. Suspensão. Deixa eu ver o que que tem aqui de suspensão. Nossa, tem muita roda. Ó, tem tires aqui, ó. 17. Olha, mano. Dá pra colocar umas 17 no negócio aqui. É, mano. Eu acho que... Esporte tires. Ah, aqui, ó. Ó, semi-sleak. Ó, rapaz. 16 mil cada um. Meu Deus. 16, 16, 32, 32, 64. Beleza. Vamos lá, então. Vou comprar... Deixa eu ver. 13, né? Vou comprar. 1, 2, 3, 4. Comprei. Troquei os pneus. Vou trocar os pneus da joia agora, hein? Eu subi isso aqui. Ah, é 14. Sério isso? 14. Esse aqui é qual? 14 também. Eita. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tirar aqui, tirar aqui. Isso. Vou vender do 14 pra baixo. Isso. São todos 14. Então, vou ter que tirar essas duas rodas aqui também. Tá, as duas são 14. Vou vender essa aqui também. Beleza. Tirei as rodas. Agora, eu tenho que arrumar um azaro 13. Vou arrumar um azaro 13. Ó, rapaz. Essa daqui bonitinha. 45 mil. Meu Deus do céu. Tem roda mais barata aí, não? Doido. Vou botar uns rodão de ferro, meu parceiro. Pera aí. 13. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou ter que botar uns rodão de... 13, 4, 5, 7, 5. Vou ter que botar uns rodão ali. Os rodão 13. Não tem dinheiro. Dilata. Vai ser dilata os rodão. É, ué. Vai ser esse aqui, ó. Dá pra comprar 4. 1, 2, 3, 4. Comprei os 4. Mas pelo menos o pneu, né, mano? Já vai estar mais, mais. Aí. Pelo menos é pneu slick. Tá de turbão. Né? Chique no último. Deixa eu colocar uns farol nesse negócio aqui, mano. Ih, tá dando vergonha. Pera aí. V2 Lite. RL. V3. RR. V3. Beleza. Miram o painel. Não sei o que que é isso. Tá, eu já botei o tal painel. Painel. Vou botar esse aqui. Interior. Ó. Já comprei interior também. Caputem. As latas do lado. Pender. FR. Ó, o painelzinho. Painelzinho. Ah, eu não tenho dinheiro pros painel. O painel é caro, pá, Dedéu. Tá maluco? Vou comprar o que deu, mano. Aí. Ó, já tem uns farol. Já tem umas lanternas traseiras. 24 mil. Vamos pro pó quebrando. Aí. Já tem umas lanternas traseiras, meu parceiro. Ó o turbão ali. Ó o turbão ali. Receba. Ah, rapaz. Ah, eu tô um balbichão solta. Ó, ó. Nossa. Tá com pressão. Mano. Como tá amanhecendo, nós não tem farol ainda. Eu vou, eu vou entrando na garagem. Aí, pelo menos tem lanterna traseira. Ó a lanterna traseira. Já tem, rapaz. Receba. Ó. Fazer o seguinte. Caramba, botamos um turbão no bagulho, mano. Que turbo lindo, velho. Ó. Você tá maluco? Qual o tamanho das naves? Ah, rapaz. Mexemos. Futricamos o bagulho todo. Beleza. O que é que nós vamos fazer nele agora? Vamos levar no dinamômetro ali. E ver o que é que tem de potência pra nós. Ele tinha 91 WHP. Eu não sei o que é WHP. Mas vamos ligar. Ele tá meio ruim pra ligar, mano. Tô achando que eu vou trocar um fio de combustível com uma bomba de gasolina. Porque o negócio tá meio bacalhado. Vamos lá. Um, dois, três e... Nossa. Agora tá com 145 HP, 244 Nm de torque e de turbão, meu parceiro. Receba, tá? Receba. E de turbão. Tá. Vamos ver se já tá de dia que eu quero dar um rolê com esse negócio aqui. Ah, mano. Esse ronquinho tá lindo. Oh. E agora dá pra fazer um drift, tá? Parece que agora tá... Tá de noite mesmo. Deixa eu ver. Ó o borrachão. Vocês não tão vendo, né? Não tem lanterna. Peraí, peraí, peraí. Tá num breu aqui, Dona. A lacuna que eu quero receber agora é a luz de freio. Luz de freio tem. Receba. Ah, rapaz. Vou dar um borrachão aqui dentro, ó. Peraí. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Tá bom, mano. Tá bom. Tá ruim, não. E agora eu quero ver uma coisa. Eu vou... Ó, borrachão de novo. Agora eu quero ver uma coisa. Eu quero ver se gasta o pneu. Se gastar o pneu, eu gastei dinheiro à toa. Eu acho que ele tá mais espertinho pra nós ir lá no negócio lá, velho. Deixa eu ver quantos porcentos. 98%. Gasta, viu, doido. O bagulho gasta. Mas tá valendo. 24 mil. Vou esperar amanhecer aqui, mano. Vou esperar amanhecer. Peraí. É, galera. Tá amanhecendo aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Eu consegui configurar setas. Agora eu tô dando setas. É só isso aqui que tem, né? E... Ó, o freio e a lanterna também tá configurado. Mas a lanterna é do lado de trás. Porque a de frente eu não tenho. Eu vou ver se eu... Quanto que tá a lanterna dele e se é muito caro. Se for muito caro... Vai ficar aí. Vai ficar aí. Red light. Cadê? Red... Red light. Cadê? Aqui, ó. Red light, ó. Quanto que tá? 32 mil. Tá maluco. Tem dinheiro pra lanterna não, doido. Vai ficar assim. Não tem um... Como botar um negócio assim só pra... Cralear, não? Só pra dar umas craleadas, doido. Que o trem tá feio aqui, velho. Eita, não tem nem para abrir. Limpador, nem para... Se chover, nós estamos ferrados, filho. Aí, o carro tá sem porta ainda. O carro tá sem porta. Deixa eu ver se eu consigo achar uma door aqui. Door. Door. Não. Panda. Só pra não ficar sem porta, que tá feio, né, mano? Sem porta. Parecendo carro velho. Não que não seja. FR. 58 mil é uma porta. Eu tenho 24. É, eu vou ter que fazer umas corridas ali, meu parceiro. Já tá ficando de dia. E... Bora ver. Bora ver o que que pega. Bora. Bora. Aí, vamos ligar, bicho. Ligar as lanternas, que é só da traseira. Irmão. Um quilão de turbo. Agora dá pra fazer drift. Aí. Hum, não tinha visto a grade. Desculpa. Nossa. Mano, tá um breu isso daqui. Você não tem ideia. Será que a gente consegue ganhar mais dinheiro lá no drag agora? Vamos ver se a gente melhora o nosso tempo. Mano, esse carro tá endemoniado agora. Ox. Eita. Nossa, mano. Não vi. Ainda bem que cai em pé. Eu vou gastar pilha. Eu vou gastar lanternagem. Tudo que eu fiz, tá? Ó. Eu fiz 25 segundos e ganhei 50 mil. Será que eu faço 23 agora? Vai colocar uns farol, vai. Nossa senhora. Tá pegando uma vela ou uma agulha agora, hein? Ó. 200, 200. Vai bater 200. 200. 200 bateu. 75, meu parceiro. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Vai garantir mais uma grana. Vou botar uns farol no meu bichinho, né? Vai. Pera aí. Ixi, eu não liguei não. Ixi, eu não liguei o carro. Nossa senhora. Eu tô o pau do bicho, velho. Mais ou menos 25, menos 25. 50 mil. Tá valendo, mano. Eu senti uma diferença nele violenta. O que eu vou fazer agora? Eu vou direto pra garagem. Vou direto pra garagem. Colocar os farol. Tá ligado? Que agora nós temos dinheiro pra comprar o farol. Tem dinheiro pra comprar a porta. Cadê a outra porta? Door. Ixi, eu já gastei dinheiro com a porta. Tá. É, red light. Red light, red light. 32, 32. Aê, pô. Botar um farol no negócio, né, meu parceiro? Aham. Pera aí. Ah, eu comprei a porta errada. Você tá de saca. Ah, não. Pera aí. Não. É aqui, ó. Agora tem farol no bagulete. Me respeite. Tem porta também, tá? Tem porta, tá? Você que tava zoando o meu carro aí. Tem porta agora. E agora tem lanterna. Aê. Oh! Nossa senhora. Me está andando demais, véi. Vou fazer o seguinte. Eu vou naquela corridinha lá. Eu não sei se é aqui que eu vou. Eu vou dar um pisca. Eu vou ponder que aqui o cara tá passando ali. Eu não entendo as ruas daqui não, mano. Sério. Mano. Mano. Ele tá muito... Ele tá muito... Ele tem muito torque, mano. A corrida é do lado de lá, ó. Vou dar a seta. Pô. Eu sou um cara direito, mano. Isso. Dá certo do lado de cá. Eu não sei pra onde é que eu vou. Mas que eu tô indo. Vamos pra... Vamos pra... Ahn. Nossa senhora. Me acidentei com a carreta aqui. Morri o carro. Esse carro, mano, tá com... Tá meio zoado. Tá morrendo fácil. O carro ficou pra drift, viado. Sério. Eu vou tentar fazer uma corrida aqui agora com ele bom. Vamos ver. Ó. 1 e 20 eu faço 80 mil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Galera. Tem farol alto, não? Ah, pô. Tá caçando o farol alto, mano. 1 e 20 eu faço 80 mil. Tá caçando. Tá caçando. Ele tá saindo muito de traseiro, mano. Tá caçando. Nossa. Fui na grama. Segura. Tá caçando. É, mano, fiz um em 34, ganhei 40 mil já, ué Assim, pra quem tava fazendo um em 50, reduziu bastante o carangão, tá ligado? Reduziu bastante O que mais que vocês querem que a gente mexa nesse carro? Já dá pra comprar um Civicera depois, fazer um junto de dinheiro, juntar, comprar um Civicera Gostaram do bichão turbo aí? Ó, ó 4 cilindros aqui já tá potente, meus parceiros Deixem aí nos comentários o próximo episódio que vocês querem que a gente faça Eu gostaria de agradecer todo mundo aí, mano Já deixa aquele joinha daquele modelo Se inscreve no canal pra ficar ciente de todo o conteúdo, beleza? E muito obrigado pelo acesso Apex Point aqui no canal Eu sou o Microsoft Tamo junto, valeu, fiquem com Deus